Esse EP, Sertão Baião, São Nordestino, é a música carro-chefe do EP. Eu vim de lado em chão, de lado em meio. Vai você, Pinho? A luz da vida, o som da marca chega a farinha e pernão. Vou dar e ver o pai, forçar pro pião, nessa terra seca, colher o pão. Mãe, pílicas, farinha com café, saciar a fome do homem que tem fé. Eu vim de lado em chão, de lado em meio, Sertão, bala, cê dá com eu, sê dá marca cheira a farinha e o feijão. Eu vim de lado em chão, de lado em meio, Sertão, bala, cê dá com eu, sê dá marca cheira a farinha e o feijão. Vou dar e ver o pai, forçar pro perão, nessa terra seca, fogueiro o pão. Mãe, pílicas, farinha com café, saciar a fome do homem que tem fé. Eu vim de lado em chão, bala, cê dá marca cheira a farinha e o feijão. Eu vim de lado em chão, de lado em meio, Sertão, bala, cê dá com eu, sê dá marca cheira a farinha e o feijão. Eu vim de lado em chão, de lado em meio, Sertão, bala, cê dá com eu, sê dá marca cheira a farinha e o feijão. Eu vim de lado em chão, de lado em meio, Sertão, bala, cê dá marca cheira a farinha e o feijão. E nessa vida tão sofrida, a que diga não aguentar Mas espero com esperança, de criança a chuva despegar Eu vim de lá do chão, de lá do ver, sertão, de balanço da rua Sou da maga, cheira, farinha e feijão Eu vim de lá do chão, de lá do ver, sertão, de balanço da rua Sou da maga, cheira, farinha e feijão Eu vim de lá do chão, de lá do ver, sertão, de balanço da rua Sou da maga, cheira, farinha e feijão Eu vim de lá do chão, de lá do ver, sertão, de balanço da rua Sou da maga, cheira, farinha e feijão Balanço da rua, sou da maga, cheira, farinha e feijão Balanço da rua, sou da maga, cheira, farinha e feijão FIJÃO! Olha gente, obrigado! FIJÃO, 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 FIJÃO! Foi uma homenagem a feijão, pois? Eu achei! Ei, Feu! Foi Feu! Foi uma homenagem a feijão, a música foi... Vamos de galope, galera? Agora é galope! Vamos de galope!